Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um teste com o badalado DirectX Vulkan, que é o DXVK, e é o seguinte, já vamos direto às informações, aqui é o site onde eu deixei na descrição do primeiro vídeo, de como está configurando e fazendo o prefixo do DirectX Vulkan sem usar o terminal, o link que está na descrição, é só vocês pegarem aí e estarem fazendo o prefixo de vocês, esse abre parênteses compilando, tá? Eu vou utilizar aqui para esse teste as Libs que eu estou utilizando, que foi pegada do dia 9, tá? Hoje é o dia 10, eu não sei quando que vai esse vídeo para o ar, mas eu espero que seja recente, então já tem aqui DLRs novas, tá? Eu não peguei, não vou usar, vou usar as de ontem mesmo para fazer o teste aqui, para vocês verem aqui e vamos direto lá para o teste aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho vários jogos aqui que eu baixei para estar fazendo o teste, mas hoje eu vou tentar o Assassin's Creed Black Flag, tá? Eu estou utilizando aqui a versão, ela não é original, mas como é só para teste, eu até tenho essa versão aqui, eu tenho ela original, mas preferi não fazer o teste. Vamos só esperar iniciar aqui rapidinho. Como dá para ver aí, nesse início aqui está bem fluido, tá? Nas introduções aqui, nas cutscenes também vocês vão ver aí. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está a minha configuração, tá? Aqui em opções. Olha, eu tive que dar uma mexida nos gráficos, tá? Primeiramente porque eu estava... Ixi, eu acho que até voltou aqui no normal. Deixa eu botar alta. O Anti-Aleasing eu vou tirar, tá? Para ganhar um pouco de FPS, normal. Borrão de movimento, eu não gosto de oclusão de ambiente. Pode deixar aqui, né? Esses raios crepusculares. E o V-Sync eu vou deixar desligado, tá? No mais é que eu acho que eu vou deixar só isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo, onde que eu consigo ir direto. Para onde eu estou aqui, ó. Está no modo campanha. Se bem que era legal se começasse um jogo novo, né? Deixa eu ver como é que eu faço para iniciar um jogo novo aqui. Ah, tá. Começar um jogo novo aqui para vocês verem, tá? Ah, eu coloco aqui o nome de Abstergo aqui para vocês verem. Que aí vocês veem o jogo do início, certinho. Para vocês tirarem a conclusão. O legal seria na ilha, né? Porque eu não sei para a galera que já conhece o jogo. O jogo começa em alto mar aqui. Ele não começa direto na ilha. Então a gente vai ter... Uma treta meio que violenta aí. Vamos deixar rolar para ver se vai demorar aí. Olha, as cutscenes mesmo do jogo... Está girando tudo aí em torno de 30 FPS mesmo. Então quando chega na hora que a gente vai jogar... Nós conseguimos ganhar aí um pouco de FPS para jogar. Eles utilizam uma fala meio estranha. Olha, então está aí, tá? Então olha o jogo que estava bem aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo ganhar um pouco de FPS aqui nessa bagunça. Gráficos... Deixa eu ver... Vou tirar a conclusão de ambiente que eu tinha ligado. Qualidade da textura... Qualidade do ambiente... Vou deixar normal. Acho que aqui dá para mim. Então agora é o seguinte... Agora a treta aqui são os navios, né? Vamos aparecer navio para não dar para vocês verem no meu radar ali, ó. Já tem ali. Vamos sair com o dadinho deles. Vamos sair com o outro lado. Vamos ver se eu consigo virar meu barco aqui, ó Não! Estamos pronto, senhor! Estão atirando! Taremos uma boa saraivada! Pronto! Nossa, é uma saraivada! Olha aqui eles vão fazer as transições e eles ficam cavando nas coisas Nossa, eu tinha um barco enrolado aqui, eu podia ter derrubado Direto para o Daisy Jones! Disparem com tudo o que temos! Fundo! Bruno, para atirar, senhor! Fundo! 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 O baiol! Está subindo! Fundo! Fundo! Acai as chamas! Deixe esse cão miserável! Fundo! Fundo! Aí olha quem aparece para poder regar sal, né? Nisso! Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar cortar aqui para mostrar o jogo mesmo funcionando Eu quero uma comida que não me adoeça, quero paredes que segurem o vento, quero uma vida decente Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? Um ano talvez Dois no mais tardar Tudo bem, não mais que dois, me prometa Já voltamos aqui para o jogo Já faltou mencionar uma coisa galera, vocês podem ver que o jogo está funcionando na média dos 30 fps, 20, 30 Porque eu estou gravando aqui com o OBS, automaticamente ele vai perder qualidade mesmo Mas eu consigo ganhar mais ou menos aqui em torno de 40 a 50 fps O jogo está rodando nessa média aqui Olha eu vou dando esse início aqui que eu tentei, eu comecei a brincar um pouco aqui na ilha Aí eu dei uma volta nessa ilha, até persegui o assassino aqui e quando eu matei ele Eu acho que eu consigo cortar Olha o dano spoiler do jogo Eu acho que aqui eu consigo cortar Aqui eu consegue Olha lá, agora eu consigo pular a animação Olha só accomplished Vamos, amigo. Começamos com o pé esquerdo. Olha lá, então agora eu vou começar a desembolar. Vocês podem ver, galera, que o jogo está rodando bem fluido, né? Inclusive, vocês veem que eu abaixei aqui um pouco a qualidade, não fez muita diferença, não. Então a gente volta aqui para deixar só a textura alta, né? Qualidade do ambiente também. Acho que eu posso. Hum, deixa eu botar a sombra alta aqui também. A sombra também dá uma diferença no jogo. Vocês podem ver, ó. Deixa eu ir andando aqui que vocês vão perceber melhor. Olha lá a cachoeira, tá vendo? E não dá muita queda de frango. Você pode ver que está mantendo ali na casa dos 30, tá vendo? Hum. Mesmo... Tô olhando de um lado e outro. Então aqui... São 100 Legos ou mais até Havana. Caminhas a essa distância? Aqui o lance é perseguir aqui o assassino, tá esse início de jogo aqui. Deixa eu subir lá no alto, que eu lá no alto eu dou uma bicada para vocês verem aqui para baixo. Legal, é um jogo que eu não joguei, tá? Eu parei no 3 aí, nunca mais joguei Assassin's Creed. E... Aqui no decorrer da história aqui, eu não sei qual que é a treta aqui, mas esse cara aí já tem os reflexos de assassino aí. Ah, tá aqui, eu tenho que fazer para cá. Ele escala igual aos assassinos, ele corre. Então o cara tem a malandragem do negócio aí. Olha só para vocês verem, ó. Olha o tanto que eu consegui subir já, né? Aqui em cima eu vou fazer aquela... Aquela parada da minha vista, né? Eu vou dar uma bicadinha aqui. Para sincronizar o mapa. Então ainda dá para vocês verem um pouco da ilha aí. Como é que está rodando. Vamos dar uma galopeira aqui. Vamos perceber, olha lá na frente. Aquele alinhadinho. Para onde está indo? Forma a parede de seguir. Bom, os dois começam a desembolar ali e... O assassino oferece ele para poder estar levando ele até um certo ponto ali. Acaba que eu pulei a história, eu perdi um pouquinho. Mas o lance aqui é perseguir e encontrar ele ali na frente ali. Podíamos trabalhar juntos nisso. O trabalho dos dois começaram a desembolar ali. Você sabe que eu não sei. Eu perdi um pouco mais de olho pra ele. E aí? Eu peguei um pouco mais de olho. Eu peguei um pouco de olho pra ninguém. Eu peguei um pouco mais de olho na frente. É um pouco mais de olho na frente. Mantenha a distancia! Mantenha a distancia! Tire a altura do Pucker dele! Apenas tem que ir para a treta! Deve ser, vamos lá. Foi pro saco num golpe só. A primeira tem matado ele com mais estilo, mas... Tudo bem. Sr. Danganmobil. Assasino. Vocês podem ver que tá rodando bacana, tá vendo ali? Tá vendo? Tá rodando a casa dos 40, 50 fps. Não tá atingindo os 60 fps como os outros, mas tá rodando muito bem. Legal? Então eu vou ficando mais esse teste por aqui. Obrigado por assistirem. Um grande abraço pra todo mundo e até a próxima e valeu! Tchau, tchau.